Música A salsa é uma planta bienal herbácea nativa da região do Mediterrâneo e naturalizada em toda a Europa. A salsa ou salsinha é uma herpa usada como tempero há mais de dois mil anos. É considerada uma erva aromática das mais conhecidas pela gastronomia mundial. Além de ser usada como tempero, compondo o famoso cheiro verde, junto com a cebolinha e o coentro, a salsa é uma erva aromática medicinal, como a hortelã e o manjericão, contendo muitos antioxidantes, entre eles a luteolina, que é um flavonoide com ação anti-inflamatória. Também possui em seu arsenal medicinal vitaminas como a vitamina C, K, B12 e A, e minerais como ferro e cálcio, ajudando a manter seu sistema imunológico resistente, contribuindo também com a saúde do seu sistema nervoso. E mais, controla a pressão alta e é um potente depurativo, e existem estudos que apontam funções quimio-preventivas em combate ao câncer. No Brasil existem dois cultivares comuns, que são os de folhas largas e o portuguesa. O plantio pode ser feito o ano todo em regiões de clima ameno e de março a julho, onde o inverno não é rigoroso. A semeadura é feita em sulcos, distanciados 30 centímetros uns dos outros, e com profundidade de 1 centímetro. Cada grama contém cerca de 700 sementes. Quando as plantas estiverem com 4 a 5 centímetros de altura, faça a raleação, deixando as plantas espaçadas de 10 a 15 centímetros. Este processo também é conhecido como desbaste. A salsa é uma planta muito exigente em água, por isso as regras devem ser feitas diariamente. A adubação é feita por cobertura. Após a raleação, ou depois de cada corte, aplicar o esterco bovino, curtido ou terra de compostagem. A colheita é feita cortando-se as folhas mais desenvolvidas. Para mais vídeos como este, curta e compartilhe nosso conteúdo. Acesse também nossas redes sociais no Instagram e Facebook. Acesse nosso portal www.workdelivery.com.br e participe do nosso fórum. Deixe suas dúvidas ou compartilhe seu conhecimento com outros usuários, além de ter acesso a nosso blog e novidades. E tudo isso de graça. Não perca! E tudo isso de graça. E tudo isso de graça.